Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, sabadão é dia de última rodada da Copa do Nordeste 2019, fase de grupos. Então, meu amigo, torcedores de todos os times nordestinos, dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, não esqueça a resenha com Magalhães no Facebook, no YouTube e no Instagram. Galera, terminou a fase de grupos da Copa do Nordeste. Todos os jogos no mesmo horário. Jogos importantíssimos para todos os times. Para todos os times. Algumas decepções, outras confirmações, mas que isso sobre decepções, confirmações, a tabela da próxima fase da Copa do Nordeste, vamos fazer num próximo vídeo. Num outro vídeo eu vou falar sobre essa rodada final. Porque agora vamos falar de um jogo específico, o jogo que eu vi. Eu até deixei um outro jogo gravando, vou ver se a gravação ficou legal. Se ficou legal, eu vou até fazer o pós-jogo desse outro jogo. Mas agora vamos fazer o pós-jogo de Fortaleza 1, ABC 0. Fortaleza líder do seu grupo e ABC com chances ainda. Dependia ali de uma vitória, combinação de resultados. Um determinado momento da partida, do ABC só estava dependendo dele, mas acabou tomando o gol do Fortaleza no segundo tempo. Aí foi por água abaixo todas as esperanças. Mas o ABC fez uma partida relativamente pau a pau no primeiro tempo com o Fortaleza. Metade do primeiro tempo, para mim, o ABC foi melhor. Ganhou todas as bolas aéreas, todas. O Fortaleza estava batendo cabeça. Batendo cabeça. O ABC estava ganhando todas as bolas aéreas. Porém, porém, eu vou falar desse erro, tanto do Fortaleza quanto do ABC, quanto de um monte de time da Copa do Nordeste e um monte de time do Brasil. A gente vai falar sobre esses erros. Então, o ABC foi melhor, primeira parte do primeiro tempo, com chances. Depois do Fortaleza, foi entrando no jogo, foi se adequando, foi conseguindo se armar, foi conseguindo entender o jogo e terminou o primeiro tempo o jogo para ele. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fortaleza veio mais encaixado, mais arrumado. Não sei nem se com mais vontade. Aí se fala que o Fortaleza estava com mais vontade no segundo tempo, a impressão é que entrou no primeiro tempo sem vontade. Não foi. É que o ABC dificultou. Mas no segundo tempo, só deu o Fortaleza. O ABC subiu muito pouco, acho que ele teve uma ou duas chances. Mesmo assim, uma dessas chances foi numa bobeira, numa recuada esquerrada do zagueiro, que o goleiro do Fortaleza teve que fazer uma defesa. Mas no segundo tempo, o Fortaleza impôs um ritmo mais forte, mais acelerado. No primeiro tempo, o Fortaleza estava muito lento, muito moroso. Estava facilitando a marcação do ABC. No segundo tempo, não. Acelerou mais um pouco, correu mais um pouco. Tudo bem que tinha jogadores titulares que não estavam nesse jogo, o Osvaldo. Tinha jogadores que não estavam, o Junior Santos, o Senna Travante. Tinha outros jogadores que não estavam em campo. Mas mesmo assim, o Fortaleza, a meu ver, é um time mais qualificado que o ABC. Mas no primeiro tempo, como eu falei, estava pau a pau. No segundo tempo, não. No segundo tempo, ficou bem desnivelado. O Fortaleza foi bem melhor, com mais chances. Fez 1x0, mas poderia ter feito mais. Mas por que que não fez mais o Fortaleza? E por que que o ABC também não abriu o placar? Meu amigo torcedor do Fortaleza e do ABC. E de qualquer outro time brasileiro. Mas quando a gente está falando da Copa do Nordeste, cara, é impressionante. É impressionante. Isso me irrita. A deficiência técnica de conclusão dos jogadores brasileiros atuais. Cara, aí quando falam que os jogadores de 20 anos atrás tinham muito mais habilidade que os de hoje, os de hoje ficam reclamando, ficam cheios de mimimi. Por mais era. Mas se você pegar um jogador hoje e mandar ele fazer um lançamento parado, sem ninguém, ele vai fazer 10 lançamentos. Os 8 ele vai fazer errado. Se der bola pra um cara dominar uma bola mais rápida, ele não vai conseguir dominar. A bola vai bater e vai quicar. Jogadores... Então vamos falar desse jogo específico, Fortaleza e ABC. Jogadores com dificuldade de domínio de bola. Dos dois times. Domínio de bola. Aí a bola fica queimando no pé, a bola fica quicando, a bola parece que tá viva. Porque não tem habilidade pra dominar a bola, colocar a bola no chão, a bola pra rolar, a bola fica viva. Outro detalhe, é incrível como um jogador profissional não interessa qual time. Se tá num time profissional, série A, série B, série C, a gente sabe que o nível técnico vai caindo. Porém, a deficiência de conclusão de Fortaleza e ABC é um absurdo, filho. Os caras cabecinho de olho fechado. Porra, não dá, cara. O ABC tava ganhando todas as bolas nos primeiros 25 minutos. As bolas aéreas eram todas do ABC. Teve chance de fazer gol. Tava cabecinho de olho fechado. Tempo de bola errado. Posicionamento do corpo pra chutar. Não sabe posicionar o corpo pra chutar. Não sabe bater direito na bola. Se bate de três dedos, se bate com o peito de pé, se bate com o lado externo ou interno. Pô, você tem que saber posicionar o corpo. Pô, jogadores com deficiência técnica básica. Básica. Tipo, como é que você vai ser um escritor se você mal sabe escrever? É a mesma coisa. Como é que você vai ser um jogador profissional? Vai querer bater uma foto? Vai querer bater um peito? Vai querer chutar fora da área? Se você tem deficiência técnica de tocar na bola, cara. Cara, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu tô falando específico hoje de Fortaleza e ABC. Mas não é só de Fortaleza e ABC. Eu tô falando de geral. Inclusive de times de ponta. Milionários. Pô, tem jogador que tá em times de ponta também que tem dificuldade de bater na bola. Tem dificuldade de bater na bola. Não sabe posicionar o corpo. Pô, cara. Isso e hoje. Esse jogo específico. Fortaleza e ABC. Cara, o que teve de erro. De erro primário de conclusão. Erro primário de passe. Jogadores do Fortaleza entraram. Tocavam a bola. Aquele último passe precipitado. Passe errado. Não sabe se toca fraco, se toca forte. De vez em quando toca forte demais. Cara, são coisas primárias que na boa eu não admito, cara. Eu não admito. E fico preocupado, tanto com a ABC, mas do Fortaleza que tá na Série A, com jogadores que eu vou dizer aos primários. Não dá, mas... Eu sei, eu sei, que meus amigos aí do Nordeste têm uma dificuldade por causa dos calendários. Que é desumano. Você tem o Campeonato Regional. Você tem a Copa do Nordeste. Você tem a Copa do Brasil. Aí você joga sábado, terça, quarta, sábado, domingo. Aí joga na terça, joga na quarta, joga na quinta. Aí, no final de semana, é o Campeonato Regional. No outro é a Copa do Brasil. No outro é a Copa do Nordeste, assim, vai bolando. O cara não tem que treinar. Mas isso vem da base, filho. Isso tem que vir da base. Mas aí não vem da base também, porque os treinadores da base não estão muito preocupados mais com o lado técnico do jogador. Tem que ser tático. Ele tem que ser um robô. Ele tem que ser, taticamente, um cara que entenda o jogo. Mas, tecnicamente, fica em segundo plano. Então, vira um robôzinho. Vira um robô. O ponta, os jogadores de frente têm que marcar o lateral. O lateral tem que cobrir quando o volante subir. Ou seja, só tático, técnico. Nego D, deixa porra lá. Aí fica esses jogadores batendo bola na canela, chutando de bico, chutando de joelho. Essas coisas horrorosas. Na hora de concluir, faz uma jogada bonita na hora de chutar. Não tem que posicionar o corpo. Chuta de qualquer jeito. Capa a bola. Cara, show de horrores. E hoje, tanto Fortaleza quanto ABC, arrego, arrego. É muito erro primário. E o Fortaleza teve mais erros primários porque o Fortaleza criou muito mais, cara. Não pode. Não pode. Isso, a bola vai punir, cara. A bola vai punir. Eu sei que não tem tempo. Mas, cara, não pode ter tanto erro de passo final e conclusão. Mas como eu falei do jogo, primeiro tempo, muito parelho, Fortaleza e ABC. Segundo tempo, só Fortaleza. Fortaleza, superior ao ABC. Superior ao ABC. Fez jogadas o Fortaleza. Principalmente no segundo tempo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Impôs velocidade. O Elton Paulista sabe se colocar muito bem dentro da área. Eu vi o Elton Paulista, de vez em quando, dominando a bola no peito, dando passo no peito. Isso é habilidade. O Elton Paulista pode não ser o cara mais agridor do mundo. Mas você vê ele dando um passo de peito. Ele escorando, tentando dominar para o cara vir chutar. Então, o Fortaleza, no segundo tempo, foi um Fortaleza que a gente quer ver mais. O Fortaleza, no primeiro tempo, não. Eu não gostei. Mas, no segundo tempo, eu gostei. Mais acelerado, com mais... Os jogadores girando mais e girando com mais rapidez. Os jogadores trocando de posição. Facilitando para o lateral passar. Facilitando para o meio de campo chegar. A hora a Runa chegar um pouco mais. Os jogadores também. O Edinho, por um lado. Mas, assim, tentando chegar ali com velocidade. Que quanto mais velocidade você coloca, mais você coloca o time adversário em dificuldade. Porque ele tem que se mexer mais. E quem está sem a bola acaba se cansando mais. E isso aconteceu. No final do jogo, o ABC estava muito mais cansado que o Fortaleza. Então, o Fortaleza, no segundo tempo, eu gostei da movimentação. Da troca de passe, da entrada da área. Criou. Mas a finalização... Cara, coisa horrorosa. Não pode, não pode, não pode, não pode. E se o Fortaleza não melhorar essa finalização? Na próxima fase, se eu não estiver enganado. Ele pega o Vitória da Bahia. Porque o Bahia, o time Bahia, foi decepção. Na verdade, teve duas decepções. O Sampaio Correio, que foi campeão no passado. Que não entrou. Acho que estava em último lugar. E o Bahia, se eu não estiver enganado, é um dos times mais caros do Nordeste. É o que fez mais investimento. Aí, se tem um critério de prioridade ou não. Se o Bahia não estava nem aí para a Copa do Nordeste ou não. É outros 500. Mas, é uma excepção. Então, o Fortaleza, Série A, terminou em primeiro no seu grupo. Legal. Feio da sua parte. Igual o adversário do Fortaleza. O CSA fez a sua parte. Também passou. O outro grande, que está na Série A, o CSA, também passou. Coisa muda de figura. Time do Vitória, que o Fortaleza vai pegar, começou desarrumado. Não tinha formatação nenhuma, mas está começando a se formatar. Está começando a criar identidade. Até porque precisa para a Série B, que é complicado. O Fortaleza sabe muito bem disso. E tem jogadores mais qualificados que o ABC. Se o Fortaleza ficar nessa zona de perde-gol, perde-gol, perde-gol. E coisas básicas, de princípios básicos. O Fortaleza vai sofrer com o Vitória. Ah, é um time máximo o Vitória? Não, não é. Está longe disso. Mas, é mais qualificado que o ABC. E, empolgado, né? Passou de fase. Na outra fase, 50% para cada um. Mas, o que a gente veio falar agora, foi desse jogo. Então, o Fortaleza ganhou, merecido. Parabéns ao Fortaleza. Parabéns também ao ABC, que lutou bravamente. Se não fossem esses erros de conclusão, principalmente pelo alto, de repente o ABC teria até desclassificado, porque o Bahia perdeu. Mas, o Fortaleza, a maior parte do tempo, jogou o melhor, foi melhor, foi mais time e mereceu a vitória. Então, parabéns agora ao Fortaleza se preparar, porque esse turbilhão, daqui a pouco o Fortaleza joga pelo campeonato regional, joga ali, joga lá. É complicado, mas, fez a sua parte com o Fortaleza, impôs o seu melhor futebol, impôs time de Série A do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo, e está na próxima fase como o primeiro colocado do grupo A. Agora, pega o Vitória, se não estiver enganado, deve ser o quarto colocado do grupo B. Deve ser, deve ser esses confrontos, deve ser assim. Se não estiver enganado, acho que o Ceará também ficou em primeiro lugar no grupo B, porque o Botafogo da Parabéns empatou. Acho que o Ceará estava com 15 pontos e o Botafogo estava com 17. Empatou, foi a 18, e o Ceará foi a 18. Mas acho que no saldo de gols, se não estiver enganado, acho que o Ceará tinha um saldo de gols melhor do que o Botafogo da Paraíba. Acredito, ainda não vi a tabela, mas acredito que o Ceará deve ter ficado em primeiro. A primeira ficou em segundo, mas o Fortaleza fez a sua parte. Fez um gol de cabeça, onde também sofrido, o goleiro pegou. Voltou, encabeceou e fez o gol. Estava dando pressão, estava melhorando e mereceu. Ah, um outro detalhe. É o Rogério Senna. O Rogério Senna, ele joga com o time. Literalmente, ele joga com o time. Literalmente, ele joga com o time. Só que o Rogério Senna, da mesma maneira de quando era jogador profissional, o goleiro, de vez em quando ele exagera. Isso reclamava dele quando ele era goleiro, porque ele quer apitar o jogo. De vez em quando isso atrapalha. Ele fala com o seu time, de vez em quando tem que questionar com hábito. Pô, mas o Rogério Senna, de vez em quando exagera, exagera. Pode ser que ele tenha começo de carreira como treinador e tenha que abaixar um pouquinho mais a bola, porque ele pode atrapalhar, porque ele quer influenciar diretamente no hábito. Uma hora ele vai se dar mal. Vai pegar um hábito que tem menos paciência e vai atrapalhar o trabalho dele, dele ser expulso. Mas é sensacional a participação do Rogério Senna no Fortaleza. Ele joga com o time. E isso o jogador sente e dá valor. Então, meus amigos, um grande abraço, parabéns ao Fortaleza. E aguardem um vídeo geral sobre essa última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Até mais, valeu, fui e conto com vocês. Tchau. Tchau.